Música Fala gurizada, buena, beleza? Rebano Santos aqui pra mais um Live Tips Das suas baquetas Liverpool Diretamente aqui da Gélida Porto Alegre, cara, vocês sabem né Essa semana aqui foi histórico E continua sendo E hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre Baquetas, certo? Como sempre, tô dando dica pra vocês aqui Sobre baquetas e hoje eu vou falar sobre um lance Que na verdade não sou eu Quem vai falar sobre isso Porque se eu ficar dando aqui as minhas Opiniões sobre isso, sobre aquilo Sobre aquele outro, né? Às vezes a galera aí, não, porque não é assim Porque é assado, eu gosto disso, eu gosto daquilo Então exatamente, eu quero que vocês Nos comentários aqui Das baquetas Liverpool Digam, falem sobre as preferências de vocês Por isso, eu estou aqui com um par De baquetas Liverpool, certo? O meu modelo, certo? Que eu uso há quase 10 anos Já na casa aí, tudo que é Esse Special Signature Series Marfim É a Bano Santos É um modelo 5B, certo? E eu uso há Trocentos anos aí E eu não quis mudar nada Porque eu adoro esse modelo E eu peguei o mesmo modelo Porém de Ricord, certo? Aqui da Liverpool Então o detalhe é o seguinte Eu vou usar o mesmo padrão de condução Aqui nesse Ride Sembolo, certo? Pra que vocês Escolham o timbre Que vocês mais gostarem Das baquetas Liverpool E me digam o porquê, certo? Se tu prefere Marfim Ou se tu prefere Ricord E o porquê Eu, há anos Uso já Marfim E agora eu quero saber De ti Me diz, meu amigo Boa Terra Se tá frio aí Na tua terra Se tá quente Como é que tá? Mas me diga principalmente Qual é a tua preferência Quando nós falamos Quando o assunto é baqueta Certo? Madeiras Tipos de ponta E tudo mais Já falamos sobre 7A Já falamos sobre 5A 5B 2B Me diga agora Qual é o teu timbre preferido Aqui na nossa Dica semanal Das baquetas Liverpool Na nossa LiveTips Certo? Então Ouça aí E me diga Qual é o teu som preferido Ouça aí Bona Ouça aí Depois Abonnese ino Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto